Fala aí galera, aqui é o Dmitry com mais um Gameplay, bora fazer essa porra que bagueia louca, vamos aqui, vamos, estamos aqui no Point Blank e hoje iremos mais um desafio com a Thaís, desafio de HS, fala Thaís Gente, é CNPB, eu não vou ganhar não Ela tá chorando porque é CNPB, porque os caras vão estar usando o Dual, porém, o nosso desafio é HS, então não faz diferença alguma, o importante é você dar HS, você pode estar 10 barra 20 Se você deu mais HS que o outro, você ganhou É, ganhou, verdade, bora lá, bora lá Vai chorar, vai chorar Eu nem tô contra, se eu tivesse contra seria pior Olha lá, um Nham, 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 sabe pro Midano Agora matei um Meu Deus HS também vale de faca, né Também vale HS de faca Sai pro Magnozinho Dois, dois O que vamos Três a dois Não, é, três a dois Mas eu matei três Tudo HS Red Rock é o mapa dos HS, só vai, meu deus, sai dai, louco, trouxa, sai dai que essa dual, seu trouxa. Dá uma bala nele que tá tudo certo. Esse mapa é legal pra você que gosta de ficar de camper, você fica aí no meio só pegando HS. Eles pulam, eles passam lá em cima e dão um pulo lá em cima da pessoa. Meu deus. Ah, meu deus. Ah, mano, não dou HS nesse maluco, velho, por quê? Só porque o maluco tá com a bonequinha de Goldy? De Goldy. Olha lá, não dou HS nele, velho. Caramba, difícil. 2 barra 3. Sem choro. Aleluia. Pega de ladinho. Peguei. Não, não adianta roxar esses mongolos aqui no ritual. Claro que adianta. Ai, meu deus. Ihuuu. Morre, demônio. Aê. Bora. 11 barra 6. Tá aí os 3 barra 4. Cadê? Eu vou ser humilhada, né? Ó, o outro aí é pra cá. E esse aí. Se você tivesse dado HS, o cara não teria papado. Ele deu HS no meu lugar. Você tem que dar HS antes, porra, ué. Ah, é? Claro que é. É a lei do primeiro. Pula, velho. Tem um cara ali em cima. Ah, velho. Por quê? Eu tenho que... Vesgar o gordão. O gordão banido. Ah, até a Celine tá aqui, ó. Que isso. Salve Celine. Olha o Vete na conta do Celine. Não sei. O cara ali, velho. Morreu. Cadê? Sai do respawn, porra. Aí. Ah. Não, não. Aí não, né? 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 Que isso. Não é bem faca, não. Cê... Cê sacaneou seu time inteiro aí, ó. Ô, Taís. Taís. Eles estão quitando essa taís. Sabe por quê? Por quê? Porque o tio Dini é muito bom. O tio Dini. Ó lá. Os caras estão... Eles estão... Estão... Ih, caralho. Piu, 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 piu. Ah, ó lá. Eu sempre venho esse maluco, mano. Sempre venho esse maluco. Deveria ter entrado contra. É o quê? Deveria ter entrado contra. Porque, ó lá. Os caras não entram. Tá doido? Vai chorar... Ai, meu Deus. Pronto. Tá lotando agora. Agora vai dar graça, porra. Vamos que vamos. Vinte para um. Hora do show. Hora do show. Sai da base, seu Kono. Opa, respawn. Guru z charm. Turrururoo. Turrururoo. Ai, meu Deus. Turruru. Ham... É de sair. Fora tá aí, Henrique. Deixem, fácil falar agora. De sair é jogador de DM. Fonad Pan cameraman. Galera, eu não jogo DM há três meses, galera. Três meses sem jogar DM. Tem Batistas. Aquilo que ele. Californias. A última DM que vocês acharem no canal aí... Foi a última DM que eu joguei, pode procurar aí. Sai da base, seu... Nossa, salvou. Eu carrego. Você joga da TV, me mata. Mentira! Carrega mesmo, carrega mesmo, verdade. Mas ela só fica de camper, tá ligado? Ela é do tipo de jogador que fica a base. Que fica a base e depois sai pegando os restos, tá ligado? Papando os outros. Exatamente. Exatamente. A propósito, o soteque que eu tô pegando de Nordesteira é dela, tá? Mentira, porque... Olha lá, mentira! Mas eu não falo com ninguém daqui. Eu sou baiano falso. Fala assim, sua mãe. Mas minha mãe não tem sotaque. Ah, tua mãe não tem, não. Não tem, não. Meu Deus. Cada um lá. 32,15. Só os HS que eu dei triplica meus HS e foi o que a Thaís matou, olha lá. Meu Deus do céu. Olha, gente. Olha, mulher. Eu devo ter dado uns 20 KHS já. DM, DM no prédio não. DM no prédio não. A gente sabe que eu não gosto de DM. Rolaragem. Não, não. Você acha que de P90 na destruição você ganha? Você acha que de P90 na destruição você ganha, então? Não, não. Não ganham. Atenção você ganha. Não ganha. Aqui não tem essa de deixar a Xeroz ganhar não, parça. Aqui nós... Mata tudo mesmo, não deixa aqui pra ela não. Vamos lá. Nada de kill pra Xeroga. Meu Deus. Nada de kill. Dá HS em tudo. Olha lá os maluquitando. Meu Deus, sai, velho. Oxi, vou ficar me peitando. Sabe como eu aprendi a rushar? Ah, com o título. Quê? Não, jogando Red Rock. Ah, é? Ok, eu só jogo avançado na Red Rock. É assim que você aprende a rushar. É assim que você rusha igual um deus. Por isso que eu não sei. Eu odeio Red Rock. Melhor mapa. Meu Deus, mano. Melhor mapa. Saudades de se colocar quatro de um lado e oito do outro jogar. Vai fazer 160 kills. Aí, eu tenho três Hs seguido agora. Arrasou. Arrasou. Tá sem graça jogar contra quatro. Deixa eu... Ah, realmente não, filho da puta. Tá vendo? Eu tiro o meu helmet e ele vai desse. Não, o cara que tomou o helmet. Não eu. Eu não tenho o helmet. Então, eu tô falando do cara. Pois é. Triste. Ó, tomou o helmet de novo, mano. Caralho. Assim fica fácil. Mentira. Olha, 15 barra 10. Tomando um sacode do tio. Para, gente, de falar, meu velho. Oi? Como assim? Eu tô falando do... É 13 barra 14. Tá sem esconda, né? Tô falando do cara logo. 15 barra 10. GNZ, talibã, usando o helmet. Debaixo da boina. Esses caras que ficam usando o helmet debaixo da boina é foda. Tomou. Tomou ali também. Outro pulando. Eu não sou esse tipo de pessoa, né? Que usa a helmet. Não, você definitivamente não é esse tipo de pessoa. Não. Não. Eu acho que isso foi respeitoso. Eu não dou HS nesse cara nem fudendo, velho. Não quero já dar HS pra caralho nesse cara. Glória a Deus, tá acabando. Meu Deus. Palhaçada. Tem um MC, mano. Oi? Bora ver, bora ver quantos HS eu dei. O meu é o meu, ó. Quantos HS eu dei, ó. 38 HS. 38 HS. 38 fucking HS. O maluco é muito bravo, né, mano? Puta que pariu. Eu não sei o que vai ser. Apesar que nos HS eu ganhei, né? Deve ter ganhado, sim. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu deslike. Quer falar alguma coisa, Thaís? Eu quero falar que a próxima coisa vai ser quem fica mais na base. Beleza, pode ser. Quem campeira a mais. Pode ser, então. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau, nóis. E... Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.